Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Final Fantasy Brave Exvius. Ok, vamos para o evento Shadow of the Empire. É um evento do próprio Brave Exvius, com personagens do jogo avançando um pouquinho a história e tal, mas é de tempo limitado. E não tem nada a ver com o livro Shadows of the Empire do Star Wars, que se passa entre o episódio 5 e 6, enfim. Vamos lá. É beginning, usar magia, usar Limit Burst. Beleza. Deixa eu ver. Temos algum Bartz? Temos. Aí, eu vou com esse grupo aqui, mas... Porque não mudou isso para a história. Agora sim. E vamos lá. Vai dar bem mais conta do recado do beginning. Isso aqui vai servir do beginning até o advanced. Aí, para o pro, eu acho que eu vou... Querer um grupo mais forte. Talvez até excessivamente forte, mas enfim. O que é esse lugar? Parece o nosso mundo, mas... Tem alguma coisa que parece um sonho? Como se muitas memórias estivessem juntas. Algumas eu reconheço, mas outras... De quem são essas memórias? Não sei. Aqui, acho que o personagem anda lentamente mesmo. É... Você disse que seu nome era Urika, certo? Eu vi que você é boa... Boa, mas... Parece que talvez os rumores não fossem verdade... Verdadeiro... Verdadeiros... Apenas me diga o que precisa ser feito. Os monstros continuem crescendo... Aumentando o número deles no vulcão. Não temos poder suficiente... Não temos gente suficiente para exterminá-los. Vamos pagar por... É... Morte confirmada. Se você voltar... É... É claro. Boa sorte. Parece que você vai precisar. Você não precisa se preocupar comigo. É... Aqueles com que eu vou lutar... É... Serão os outros Urikas. Sei. As outras Urikas. Eles são mortos-vivos, mas... Eles dizem que o problema era monstros. Eu sei que eles podem parecer humanos, mas... É... Vocês vão aparecer? Hehehehe. Eu vou matar qualquer inimigo. Isso aconteceu aqui. Muitos mortos-vivos. Certo. Elixir. Eu tô com o Diabolos? Não apareceu nenhuma batalha até agora. Ok. Essa aqui é a última área. Deixa eu enrolar um pouquinho... Para poder usar o... Carregar o Limit Burst. Deixa eu ver uma coisa. Não, eu não tô nem com o Diabolos. Não apareceu ninguém de enjoado aqui. Bom, e vamos lá. Usar magia? Deixa eu usar uma Thundersinha. Carregar o Limit Burst. Ha! Carregou. Gente, agora você só precisa usar, né? Sim. Então é isso. O chefe. Esses caras são mortos-vivos. Se muito não me engano, você pode matar com o Raze. Pronto. As memórias que vimos aqui, elas pertencem àquela garota. A uma garota, certo? Ela parecia realmente quieta, mas... Quando ela encontrar um inimigo daqueles... Daquele jeito... Eu não sei. Ela parecia uma pessoa totalmente diferente. Eu ouvi falar sobre tal pessoa antes. Apesar de ter encontrado poucas. Se continuarmos indo, talvez vamos aprender mais sobre ela. Ou talvez sobre suas motivações, no mínimo. Apesar de... Tudo que vemos aqui, dela, agora é uma ilusão. Ainda sinto que tem alguma coisa... Nos ligando a ela. Uma conexão que eu gostaria de descobrir. Vamos continuar indo. Ok. Tique de divulgação. Todos os objetivos completados. Agora. O que eu costumo fazer... Eu ganho um ticket de vocação no evento. Eu uso. Eu não vou usar nesse evento aqui, muito ticket. Precisa de eu ter bastante. Porque eu não achei muito interessante. O que temos aqui. Eu consegui uma única. Talvez eu consiga outra. Não. O que é isso? O que é isso? Não. Ferris. Tô com pouco lápis, hein Acho que eu vou ter que parar de Usar a invocação diária Agora vamos lá Intermediário, causar dano de fogo Derrotar o experimento com magia Bom, fácil de fácil Eu não preciso nem Trazer gente muito forte, não Eu vou guardar essa Trance Terra Leva qualquer um Ah, pode ser você, isso Kefka E vamos lá Bom, aí o começo é igual ao beginning Então não vai ter história Até chegar na parte intermediária Fazer um corte e voltar no Quando eu chegar na parte nova Ah não, vai ter história vindo aqui Ok Errou meu Máquinas no meio do vulcão? Algum tipo de Confluxo de memórias? Ou talvez Havia uma Tal máquina Aqui na realidade Eu estava aqui quando vimos a visão Daquela garota no vulcão antes Aquela chamada Urika Estive pensando que talvez Vamos ver o que aconteceu com ela Você que está dizendo que Deveríamos vir Se Continuamos dando uma olhada para aqui Vamos fazer isso da maneira apropriada Não gostaria de fazer de outra maneira Bom, então vou fazer um corte aqui Ok, foi rapidinho Aqui era o chefe Da parte beginning Beginner E vamos lá E aí Para cá tem Este baú Fire Mega Crust Batalha aleatória Eu vou cortar tudo Fere Rich Nada mal E só tinha este Baú Nesta primeira parte Aí vamos Na outra vai ter mais Dois baús Eu vim ver a nova pesquisa Que Eu vi que começou Mas Experimentos humanos Isso é tanto quanto Podemos conseguir Você não diria? Se você quiser Ajudar os fracos Se tornarem fortes Deve ter um jeito Mais humano De fazer isso Quem é você? O inimigo? Esses olhos Você é um dos Berserkers? Eu vou matar Qualquer inimigo Qualquer um que ouse É Ficar no campo de batalha É Meu inimigo Calmos Meu nome é Heltic Você não tem inimigos Aqui Nenhum Inimigo? É isso aí Com calma Respire É Ele está falando Para respirar É Respira Suspira Tá Você está segura agora Respira Solta Respira Solta Segura Hum Então Isso é normal Para você Então esse É o seu Normal Né Ou Eu não machuquei você Acho que é Não Bem o oposto Minha preciosa Berserker Berserker? Quer dizer Eu? Você não sabe? Você não perdeu Todas as memórias Das suas batalhas? Como você sabe? Você me conhece? Eu li sobre pessoas como você Nos antigos escritos Parece uma Qualidade inata Aparecem indivíduos Cujos Poderes mágicos Inatos São Bem Desbalanceados É isso? Eu nunca Soube De nada Do tipo Você parece Estar tendo Algum tipo De problema Você tem Algum lugar Para ir? Eu viajo Para que Eu não cause problemas Para ninguém Então me permita viajar com você Eu tenho algum conhecimento de magia Posso ser capaz de Ajudar você a encontrar O jeito de Se controlar Eu preci a oferta Mas Ter certeza que Isso seria Sábio Eu sou vagante Assim como você E Eu acho que Será benéfico Para mim Para mim também Eu acho que Eu posso precisar De você Para A professora A magia Que Eu trabalhei tanto Para completar Você Precisa de mim? É assim? É Vejo Então vamos juntos Qual é o seu nome? Urika Meu nome é Urika Consegui Vai tomar o aqui Rainbow Blue Ok Seguindo Última área Aí aqui tem um baú Com um prismatic horn E chefe Vamos lá Eu preciso matar com magia Certo? Esse experimento aí Não é vulnerável A Crazy Bom, vamos lá Todo mundo Usa magia Mesmo que seja Uma Porcaria Não? Tô com dual cast Eu não tô com dual cast Mas eu Mudei umas coisas E eu acho que deu algum problema E não registrou As minhas mudanças Mas eu acho que isso aqui É preciso para te matar Sim Então eu não vou precisar de dual cast Para falar a verdade Era uma coisa temporária No pro eu não deixaria a dual cast No kéfco Sabe A garota que vimos aqui Parece que Ela encontrou alguém Para se parcer com ela No mínimo Ninguém pode deixar uma Adorável dama Sofrendo sozinha Eu Não acho que É isso que aconteceu aqui Ah Esquece Mas o importante O que é aquela máquina? Uma máquina que cria Mortos vivos? Eu não sei Me dá um Sentimento bem ruim Certo Acho que eu vou colocar a dual cast Para o avançado Nunca se sabe Military Plague Objetivos bem simples No começo Avançado Causar dano de gelo Derrotar com o Limit Burst Beleza Então eu quero duas coisas Uma de duas coisas Bards Não tenho Então vamos de Setzer Melhor setzer Que eu tenho Esse aqui É Deixa eu colocar o dual cast É que o jogo travou Então deve ter sido isso Enfim Dual cast Agora beleza Dá para ir com esse grupo Mesmo Derrotar com o Limit Burst Eu não tenho certeza Se eu vou conseguir Mas a gente tenta Bom Fazer um corte E voltar na parte Nova Do avançado Pronto Derrotei o chefe Agora A parte avançada É bem confusa Vamos lá Tem um baú aqui E tem esses caras Bloqueando o caminho Ah eu esqueci até De mostrar o O item que eu ganhei Né Mas já foi Aí vamos lá Aí Vamos para cá Aqui tem um baú Dark Mega Christ Aí Aqui Não Mais para cima Aqui deve ter um Baú Beleza Ok Aí Vamos para Cá Primeiro Aí aqui Se não me engano Para chegar no baú Tanto faz O que você faz Quer dizer Você pode ir por cima Ou por baixo Os dois caminhos Podem levar para o baú Podem não Levam para o baú Aqui E aqui Flame Shield Isso é importante Só que Para o Para o Elite Mas é sempre bom Você ter Proteções elementais Ok Seguindo agora Vamos Para o meio Para o centro Aí Aqui Não A gente Vem para cá Vai ter História Nossa Grande nação Está sempre Precisando de Pessoas habilidosas Maquinista Aileen Você é uma Das grandes Engenheiras De De Umagia Você não Quer trabalhar Comigo? Desculpe Mas Eu sei que Isso não vai acontecer Desculpe Mas Eu sei que Não Você quer Produzir em massa Armas Para o seu império Certo? Mas eu sou Uma especialista Eu apenas Faço Trabalhos É Customizados Especialmente Para a pessoa Que vai usá-los Isso é exatamente O nível De habilidade Que eu preciso Zoldá Não tem recursos Naturais Tudo que temos É nosso povo Para desenvolvê-los Eu preciso Daqueles com talento E habilidade O mais rápido possível Talvez 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 Não Estejamos Usando Os poderes Para vantagem Total O que eu deveria fazer Para proteger O meu país Pensa o que você está procurando Saki Certo Doutor Rojo Vamos lá Light Mega Christ Simetricamente Do outro lado Tem Ah Outro Baú Aqui Beleza Agora Deixa eu ver O caminho Aqui Leva Para Mais um baú Certo Não Estou voltando Hum Espera Estou voltando Aqui Ah Agora Este caminho Se abriu Beleza Aí Agora sim Baú E Pegando Qualquer uma Dessas Entradas Laterais Chegamos Do chefe Ok Bem confuso Este lugar Vamos lá Até esqueci Dos objetivos Espera Causar dano De gelo Esqueci Disso Matar Com Limit Burst Gelo Gelo O jogo travou Gelo Agora Vamos lá Usa Isto Para diminuir O espírito Deixa eu usar Estola Opa Quase Matou Então Você vai morrer Com este ataque Conjunto Ainda tenho Dois Limit Burst Ofensivos Por causa De eu Precisar Mas não Não vou Precisar Beleza Foi Mais fácil Do que eu Esperava Beleza Uma visão De soldar Para onde eu Não fui ainda O imperador Parece bem capaz Ele parece Estava falando sério Sobre encontrar As melhores As melhores Pessoas Para trabalhar Para o seu império Mas Ele disse que Ele não tinha Muitos recursos Certo Acho que Talvez Eles têm As suas próprias Razões Para se tornarem Tão Militarísticos Ok Aí Pro O braço É mais Embaixo Eu vou Querer ir Com Força Talvez Excessiva Vai Vou O Objetivo Aí Objetivos Evocar Esper Derrotar Com Magia Certo Agora Na parte De Esper Ou derrotar Com Magia Eu vou Levar Eu tenho Um amigo Que tinha Uma Trance Terra Com 999 De magia Mas não Tá aqui Mas você Vai servir Eu acho Mas eu Tenho certeza Que você Vai servir Eu vou Com esse Grupo Aqui Vamos lá Só mostrar Os equipamentos Talvez Eu não Equipe Você Não Pode Equipar Ah Não Eu não Ganhei Eu Ganhei Um Martelo E Uma Armadura Cadê a armadura? Military Plate Aumenta Espírito Mas não Eu tenho Uma defesa Tão boa Assim Tô Bem Assim Mas vamos lá Deixa eu Colocar o Dualcast De novo No Cécio Você Vai De Followers Of E beleza Com esse Grupo aqui Acho que vai dar Certo Faço Faço Então bom Acho que não tem História Entrando aqui Mas eu também achei que na segunda não tinha Não Não tem Então fazer um corte e voltar pra parte nova Do Pro Ok Batalha ganha Encontrou o chefe do Avançado E vamos lá Aí Aqui Tem Uma abertura pra um lado E outra pro outro Pode apostar que tem item Nos dois lados Ok O pessoal aqui pode petrificar Então Traga a Gold Needle Ou Se certificar De matar todo mundo No primeiro turno Que não é difícil Beleza O complicado É que eu tava querendo É Aumentar a minha barra de Esper Pra poder usar Vai ter história Mas já aumentou Totalmente Então beleza Lazarove Com a tecnologia Que você nos trouxe Conseguimos o poder Do cristal Não era nada Não foi nada Se Agradar a sua Majestade imperial Na verdade Eu posso fazer É O império ainda mais forte É claro Se meu povo Vai se Erguer das Cinzas Desse vulcão Que chamamos de terra Precisamos Ficar mais fortes Tão forte Quanto qualquer Dos nossos rivais Não Mais forte Que pra Forte o suficiente Pra Sobrepujar Qualquer rival Mas pra conseguir Tal poder Vossa Majestade Deve Parecer Também Forte Não será fácil Alguns podem Chamar você De cruel Eu não me importo O que Outros Homens Dizem de mim Se ajudar Meu povo A florescer Então Eu vou É Me tornar um tirano Por eles Ok É aqui Calamite Rift E aqui Esqueci de usar Esper Droga Então Eu vou precisar De mais uma batalha Eu uso Esper Isso Bom O chefe É logo aqui Então deixa eu lutar Uma última vez Ok Foi Vamos lá Esse chefe Pode ser Complicado Mas por isso Que eu trouxe Força Talvez Até excessiva Vamos lá Você pode São vários alvos Você pode Paralisar Os tentáculos Com Stop Não causou tanto dano Você pode causar status Também Então Grand Cross Uma coisa que eu devia ter feito primeiro Sacred Guard Beleza Tá tudo certinho Vamos fazer o seguinte Acho que eu não consigo matar no primeiro turno Não, não preciso aumentar a magia Já usei o Sacred Guard Então Isso não vai ser um problema Última dupla Esse Last footstep Do Kefka Causa D-Shell Em todo mundo Vamos ver Tem vários tentáculos morreram Entre alguns confusos Beleza Mas Ele próprio Ainda não morreu Mas agora Meu amigo Você Já Era Realmente Foi força Excessiva Salva de tudo isso Salva de Nox X-Def Ia bem Kefka Se a Sextola Talvez não É pronto O Imperador parece realmente se importar com seu povo Mas acho que Ele não sabe Como Fazer as coisas pela metade Sei lá Ele escolheu o povo errado pra Ajudá-lo em seus objetivos Apesar de que não foi Mera chance Isso aqui vem com o desejo de poder Uma importante lição pra lembrar Ok Sete completo Imperial Helm Um raro elmo que aumenta a paque Não único Óbvio Mas Não tem uns tantos assim Então só deixa eu mostrar esse Imperial Helm Eu encerro o vídeo O Pro Vou deixar pra depois Porque Isso aqui já ficou bem longo Esse vídeo Então Acho que não faz mal Deixa pra depois Imperial Helm Você pode equipar Você não pode equipar Você não pode equipar Isso aí Sério Não Bom Então vai pra você É Aumenta Ataque Aumenta Residência contra fogo Isso também É importante Bom Então vou ficar por aqui Eu ainda vou mostrar o evento Pro Mas Deixa pra depois Eu vou tentar Não tenho total certeza que eu vou conseguir Mas acho que eu consigo Então é isso Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima